Sai do meio, sai do meio. Eu não posso correr, me leva pra dep... Ai, mulher, meu Deus! Veio na garupa, Valentina. Eu já fui. Ah, não, a Anabelle. Eu tô grávida, Anabelle, eu tô grávida. Tu tá grávida? É mesmo isso aí, Valentina. Ainda? O que é isso? Ai, Jess, calma. Eu vou na garupa. Ai, eu vou correndo, tchau. Passar. É o Carma, o Carma. Olha o Carma como bem. Ai, Jessica. Ai, não, Tiffany. Você de cabelo verde, que eu não conheço, tá seguindo a gente. Não, é meu namorado. Ah, fica esse. Eu tô brincando. Namorado, quando é que eu sou? Qual que é seu nome? Nem sei qual é o nome dele. Pedrinho, Pedrinho. É só o nome Pedrinho, que é pequeno? Nada. A gente vai esquecer melhor então, Pedrinho. Aí você me mostra o Pedrão. Que é isso? Tô brincando, Pedrinho, eu sou brincalhona. É, ela é brincalhona. É, ela é brincalhona. É, ela é brincalhona. É, ela é brincalhona. Ah, então tá. Nossa, o Pedrinho fala comigo, qual é? Eu vou falar, e aí, mano? Não, pai. Ai. Ai, quando eu tava arrumando o namoradinho. Ixi, Maria, eu vou estar te falando. Mulher, tá todo mundo diferente aqui pra mim. Anabelle Knut. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Ah, não. Não, Pedrinho, não. Querido, na garupa do Pedrinho. Sabe dirigir, Pedrinho? Claro, ó, segura. Ui, ai, ui, Pedrinho. Segurar aqui na cintura, tá bom. De boa, de boa, só no beliço. Ai, meu Deus. Ai, ai. Vocês estão bem? Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu tirar meu carro ali do meio, peraí. Eu também tô toda sangrando, é o sangue do Pedrinho, calma. Vou fazer uma respiração boca a boca. Ai, Pedrinho, fica comigo, Pedrinho. Acabei de conhecer, ele já vai correr. Eu nem mamei ele ainda. Nossa, andou dois minutos comigo, olha o que que já aconteceu. Vai lá, Pedrinho. Não, vai lá. Gente, afasta, afasta, afasta. Afastei já. Afasta, afasta, afasta. Pedrinho. Ai, obrigada, Samu. Nosso sangue do Pedrinho. Meu Deus. Ai, tipo, a mesma coisa que você vai passar em cima de mim. Mulher, você acha que eu ia fazer isso com você? Eu tenho certeza. Mulher, o que aconteceu no ano novo que eu não lembro de nada? Você lembra o que aconteceu? Ai, eu lembro muito. Mulher, eu acho que eu bebi muito no ano novo. Eu não lembro de nada, nada, nada. Nada, mulher, não sei o que aconteceu, não sei se eu beijei. Nossa, a polícia vai vir atrás da gente, não vai? Vai, corre, vai, mete. Ai, o tipo, você tinha me perguntado do ano novo? Você não tá lembrando de nada mesmo? Gente, eu bebi tanto no ano novo que eu não tô lembrando de nada, tô doida. Não tá lembrando nem do nosso beijo. O quê? O quê? O que? Gente, o que é isso? Vocês estão entrando a pantera pote. Como assim? Antes de começar a festa, você tava me ajudando a carregar as caixas, aí você me deu uma bebida, aí você falou, se ela te dou a bebida, você me dá um beijo. Meu Deus, é bem a cara da Tiffany mesmo. O show de foto, todo mundo se beijou, só que eu fiquei de fora, aí a Tiffany veio e ela foi lá e me deu um beijo. O quê? Dois? Mil, três. Pera, então meu primeiro beijo de 2020 foi você? Foi comigo. Ai, que tristeza. Todo mundo pra fora da casa, que eu vou chorar. Ai, nossa. E seu marido, Valentina, como tá a situação? Uma tia dele falou que parece que ele faleceu mesmo. O quê? E ele tinha dinheiro? Não. A outra. A outra. É uma boa pergunta. Já vai ser mãe solteira, amiga? Não, a gente cuida junto, né? Eu já vou ensinar as danças milenares, pra seduzir os boys. Ah, pra criança. Pro bebê, tipo. Não, esse bebê já tem 10 anos, ele já é inteligente, ele dá barriga. Vai nascer a tidinha, como eu disse. Alô. Alô. Ué. Alô. Tipo, a gente que tá falando com você. A Jéssica. A Jéssica me ligou. Ué, ela tá comigo aqui. Acho que eu vou andar de gatinha hoje, ó. Ui, foi diferente. Isso, não era assim. Ai, amor, tudo pra mim, ó. Tudo, Pedrinho. Já é, tô indo. Caralho. Oi, moleque. Nossa, passei mal aqui agora. Nossa, do céu. Nossa. Nossa, achei que ia sair rolando. Achei que ia falar da universidade. Daqui a pouco, a gente tem que botar uma música aí pra gente ouvir. Ai, eu gosto de fazer brincadeira. Mano, que medo do Pedrinho. Gente, o Pedrinho, quem que é esse moleque aí? Gente, eu tô com medo do Pedrinho. Gente, eu tô com medo do Pedrinho. Jéssica, tu viu, Jéssica? É só beijar, é só beijar, gente. Mulher, vou mandar uma mensagem. Meu Deus, ele te mandou mensagem de novo? Mulher, olhe aí, olhe aí. Meu pai. Tu não viu, não? Ele, ali? Não. Ele veio como se, tipo, não quisesse nada, sabe? Eita. Mano, ele tava ali, ele tava em cima do telhado. Ele tava em cima do telhado. E ele ouviu tudo que eu disse. Falei, nem sei, só sei, tô aqui do meu lado. Ele falou, sei. Mulher, o Pedrinho tava me stalkeando aqui em cima, tu viu? Ok. Mulher, ele tava aqui em cima ouvindo nossa conversa. Mentira. Mulher, eu tô com muito medo. Mulher, ele tá aqui em cima. Eu tô com medo. Manda ele aqui. Gente, o Pedrinho veio do meu lado. Olha, ele passando aqui correndo. Gente, eu tô com muito medo. Olha lá, ele passou correndo. Aí, ele vai fingindo. Olha lá, ele só tá... Gente, eu tô com muito medo. Olha lá, ele colocou uma máscara. Ele vai me sequestrar, gente. Tô com muito medo. De olho aqui na água, eu tô com muito medo. Mulher, eu tô com medo. O que que tá acontecendo? Mulher, sabe o Pedrinho? O que que tem é ele? Ele tá me perseguindo, mulher. Pra tudo que é lugar que eu vou, ele vai junto. Ele colocou tua mão máscara pra não saber que é ele, mas eu sei que é ele. Mulher, pera aí que eu vou chegar aí. A gente vai dar um jeito nesse Pedrinho. Mulher, eu tô ficando com medo real, sério. Calma, tamo chegando, eu e a Valentina. Vou colocar uma máscara também. Não sei por que eu tenho muita dó. Dá vontade de passar ele, só que eu fico com dó dele. Vai continuar me perseguindo? Pá, não vai perseguir mais. Tô com medo, tô mexendo na série U aqui agora. Onde tá a Tiffany? Mas, mulher, eu tô aqui na sua frente, só que eu não tô conseguindo aproveitar, mulher. Eu tô com medo. Tá, cadê esse menino? Mulher, eu também não sei. É você aqui, de cabelo preto? Teve uma hora que ele tava aqui no segundo, eu tava ouvindo o que eu tava falando, não tu acredita? Vai, pega eu embaixo, pega eu embaixo, pega eu embaixo. Vai, pega a gente, pega a gente. Vai, 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 pega a gente. Pega a gente, pega a gente. Vai, três, dois... Uuuuuh! Eu não peguei, eu não peguei. Foi, foi, foi. Pegaram, pegaram. Oi! Nossa, meu Deus. Ai, ai. Nossa, não é eu. Você não ia pegar, não peguei de chiclete. Não peguei. Você prometeu que ia pegar. Meu Deus, quebraram a casa da Chicletinho. Ai, não, minha casa tá toda destruída. O que vocês fizeram com a minha casa? Meu, cadê minha guardaçota? Meu Deus. Eu não sei se ele foi embora da festa. Mano, será que ele foi cortar o cabelo pra não reconhecer ele? Tô achando que ele era aquele menino de casaco, tu viu ali, que tava de casaco? Mulher, olha o nível de loucura. Tô achando que ele pintou o cabelo, cortou o cabelo pra não reconhecer ele. Você já tá trabalhando de advogado, Rocha? Tá precisando de alguma coisa? É, porque tinha um menino meio que me perseguindo aqui pela cidade. Eu não consegui nem aproveitar a festa direito, sabe? Sério? Entendi. Mas aconteceu alguma coisa pra ele? Então, pior que não. A gente, assim, a gente só se falou, sabe? Eu nem beijei ele pra estar nesse nível de loucura. Tô achando ele muito possessivo, sabe? Eu tô com um pouco de mal. Ah, tá. Ele tá atrás de você no sentido de querer ficar com você e não de te matar. Não sei. Sabe? Você já viu aquela série You? Sei. Então eu tô me sentindo nela, Rocha. Tá naquele nível de loucura, né? Obsessão. Eu tô com muito medo. A gente pode emitir aí um andado de distância, né? Eu sei. Eu tava querendo resolver de outras formas. Entendi. Eu precisaria de advogar até pra outra coisa, né? Outra situação. Pode ser. Eu posso te ajudar no final, né? Depois de tudo. Posso investigar pra você se realmente é isso. Fica tranquilo. Aproveita. Ô, Tifa, né? Você que é cantora? Sim, eu tenho uma música aí. Eu canto e toco violão, se você quiser ver. Eu quero, eu quero ouvir. Vai cantar uma música pra mim. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra ler. Aja o que houver. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz. Pode me abraçar sem medo. Caramba, eu tô apaixonada. Pode encostar sua mão na minha. Acabou a festa. Acabou. Acabou. Mulher, aquele Pedrinho não sai. Eu conheci esse menino na praça. Aquela hora que você chegou, ele tava lá. Aí a gente conversou um pouquinho. Só que ele não sai da minha cola. Por isso que na minha música, né? Piranha é mais fofa. Eu peguei a palavra Piranha que eles usam, né? De uma forma pejorativa pra me empoderar. Só Piranha mesmo. Eles vão ver, porque cada ato tem sua consequência, né? O Pedrinho falando tá bolada comigo. Ele tá me ligando. Mulher, o que que eu faço? Ele tá me ligando. Alô? Alô? É o Pedrinho? Desligou. Tem que conversar contigo. Ele me liga. Mulher, eu tô com raci... Mulher, eu tô com medo. Quando eu tava contando isso pra Jéssica, ele me ligou. Tô até com medo dele ter colocado, sei lá, um ponto no meu ouvido. Não sei. Tá bom no seu ouvido, miga? Não. Eu acho que ele tá ouvindo o que que eu tô falando. Mulher, eu não beijei nem ele. Tu acredita? E tá desse jeito? Desse nível de loucura? Jéssica, eu tô louca. Jéssica, eu não tô louca. Ele tava me perseguindo, não tava? Ele tava perseguindo. Tanto que quando a Tiffany teve um pequeno AVC ali, ele tava bem pertinho. Parece que ele tava seguindo o Tiffany, viu? E a chicletinha tava me apaixonando pelo Rocha e a chicletinha cortou a música bem na hora. Ai... Ah não, mulher, mas... Eu tinha motivo. Eu tinha motivo. Não, motivo. E eu não tinha motivo pra tá ouvir. O Rocha veio cantar no meu ouvido. Ele pegou o violão. Teve uma hora que eu e a Tiffany foi conversar lá no canto e ele lá escutando tudo. Pior que a primeira vez que eu conheci ele, ele tava super fofo. Aí, do nada, virou isso. E ele não falava comigo, sabe? Ele só tava realmente me seguindo e vendo o que que eu tava fazendo. Ai, gente, mas eu me apaixonei pelo Rocha. Que ele? Tem uma má notícia. Que foda. Chama o Uber. Chama o Pedrinho. Oi, Pedrinho. A Valentina tá rindo da minha desgraça. Ai, sem condições. Não pode ser bebê. Eu fiquei com medo real. Deixa seu like, kiki, kiki, kiki. Compartilhe, li, li, li. Pra ajudar o Batata ficar famosinho.